O Bruno, e a pizza ai Bruno? Pizza de chocolate, cara Oh meu Deus Ai eu fiz chocolate mesmo Que que é isso, hein? Oh a boquinha, a boquinha Que que é isso, hein? Aí ó, a galera toda, hein? Já descou a Palmeiras Família Untale A gente é a Sônia, que é ali Oh Elio, meu jovem Como é que tá as moda ai? Oh Teteca Oh Maria, ela é lindona, sabe? Oh, tu vai bombar minha filha Entende? Que que é isso? Bora! Ô gente, vou apresentar vocês aqui, cachorro louco, hein? Vem com dois, cachorro louco! Olha aí, velho! Ê, moleque!